Bom, pessoal, então, boa noite para todos vocês. Vamos começar aqui a nossa aula de revisão primeiro de controle de qualidade, né? Vocês já tem o calendário de prova de avaliação? Se não me engano, a nossa prova é dia 5 do 12, tem que conferir essa informação aí. Mas vocês já tem um teste agendado, né, isso? Para poder testar o sistema, ver como funciona. É, Lidiane, passou para a gente. Passou, né? É melhor que vocês não vão ter dificuldade, não. É muito simples, né? É só marcar. É no estilo daquele questionário, daquele quiz que eu coloquei para vocês lá, tá? É bem tranquilo de ser feito. Quando a gente fez um treinamento, deu tudo certinho. Bom, vamos lá. Olha só. O objetivo da nossa aula de hoje é a gente pegar todo esse conteúdo que vai cair, né, nessa avaliação. Inclusive, o conteúdo que a gente viu em sala e fazer uma revisão aqui de maneira a resumir, né? Todo esse conteúdo e orientar o que vocês precisam mais, sabe aí, para fazer a avaliação. Não sabe que a matéria é muita coisa, né? A gente está correndo contra o tempo aí para poder manter esses conteúdos em dia. Imagino que vocês também estão se desdobrando aí, né, com essas aulas. Mas a gente vai vencer, né? Daqui a pouco a gente retorna aí, se Deus quiser. Vou colocar para vocês aqui os slides. Vou passar os slides todos. Mas antes eu queria que vocês dessem uma olhada nas informações aqui direto na farmacopéia. vocês fizeram já a atividade de controle de qualidade que ficou para vocês? Tiveram alguma dúvida? Encontraram alguma dificuldade? Oi, Miri. Oi. Eu enviei para você dar uma olhada lá para mim. Ah, tá certo. E é o seguinte, o estudo dirigido de controle de qualidade, ele já está lá desde 16, né? E o de tecnologia farmacêutica eu vou colocar hoje para vocês, tá? Estava programado aí, agendado para disponibilizar para vocês hoje. E eu já disponibilizo no Ava. Depois da nossa aula, eu já coloco ele lá, tá bom? Então, sobre, voltando aqui, sobre o nosso estudo dirigido. Ele vai ser feito com informações aí, a referência a ser usada é a farmacopéia, né? Então, eu vou abrir primeiro a farmacopéia, para vocês entenderem como a gente está discutindo isso aí, ó. Abriu a farmacopéia aí para vocês? Ainda não. Claro que sim. Abriu. 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 Então, vamos lá. Olha só. O que a gente estuda na disciplina de controle de qualidade, nada mais é do que os protocolos que estão contidos aqui na farmacopéia brasileira, né? Não só brasileira, a gente usa alguma coisa também da portuguesa, da americana, mas a nossa referência é a nossa farmacopéia, né? Que é a farmacopéia brasileira. Então, eu até mandei para vocês aí, disponibilizei pelo Ava, essa farmacopéia aqui, que é a sexta edição, é a mais nova farmacopéia brasileira do ano passado. Está no site da Anvisa, está no site da Anvisa, mas eu coloquei para vocês lá, dá uma olhada aqui, ó. Esse é o volume 1, que é o de ensaios, tá? Para vocês entrarem no site e pegarem o volume 2, vocês vão ver que o volume 2 é de monografia, produtos, né? Matéria-prima, produto acabado. Então, a gente usa mais essa daqui, que são os procedimentos padronizados de realização desses ensaios. Olha só. O que a gente tem para a nossa primeira prova? Olha só. Aqui em métodos gerais, ó, vem métodos gerais aplicados a medicamentos, como peso médio, a gente até chegou a fazer aula prática, né? De peso médio, análise de volume, métodos físicos e fisico-químicos. A gente vai ver aqui, está na nossa matéria e no nosso conteúdo para essa prova. E aí, nós temos aqui, ó, os métodos biológicos, no vento. Então, esses métodos biológicos, eu acho que a maior parte da nossa matéria, se não me engano, é controle de qualidade biológico, produtos estéreis e não estéreis, né? Microbiológico. Então, se a gente abrir aqui físico-químico e químico, ó, vem determinação de massa, aí vem temperatura de fusão. A gente estava fazendo isso em aula prática, não sei se você se lembra, com a matéria-prima. A gente ia fazer ponto de fusão, chegamos a fazer densidade compactada, né? Tudo está aqui, ó, temperatura e faixa de ebulição. Nós paramos, se não me engano, a gente ia fazer ponto de fusão, fizemos densidade compactada, características organolépticas. A gente chegou a fazer essas práticas, chegamos a realizar alguns ensaios de controle de qualidade físico-químico, né? Com matéria-prima. Cada um de vocês recebeu uma matéria-prima, não sei nem se vocês se lembram mais, né? Mas aí é que tal, viscosidade, densidade, isso é físico-químico, né? Para vocês diferenciarem aqui. Pode aparecer uma questão muito simples, lá, de controle de qualidade, consta na farmacopéia. Ensaio de controle de qualidade, consta na farmacopéia. Como? Aí pode aparecer um ensaio referente a físico-químico ou microbiológico, uma pergunta simples, né? Mas, aqui vocês podem, a perda por dissecação, a gente colocou também o material na estufa. Cinzas sulfatadas, quando a gente colocou o material na mufla. Resíduo por incineração é na mufla também. Então, vocês entenderam. Granulometria, vocês olharam no microscópio. Isso aqui é a parte de controle de qualidade físico-químico. São análises relacionadas à matéria-prima, é o produto acabado também ali, às vezes. Mas a matéria-prima são características físico-químicas. E temos também aqui os biológicos e microbiológicos, que é o que a gente vai... Acho que já estamos encerrando, né? A parte de não estéreis, produtos estéreis e não estéreis. Na situação terminando, não estéreis a gente terminou, a gente vai encerrar a parte de estéreis também. Mas a nossa atividade, a que eu passei para vocês fazerem, ela está aqui. que é produto dos ensaios aqui dessa farmacopéia. Então, a farmacopéia, 6ª edição, métodos biológicos, métodos, ensaios microbiológicos. Não sei se vocês todos já fizeram, alguns alunos me relataram hoje que ainda não tinham feito. até conseguir encontrar eles no dia 16. Aqui está baixando normalmente lá. Alguém falou que não tinha conseguido baixar, fazer o download dele, mas ele continua lá. Aqui fala muito da água, dos meios de cultura, caseína, soja... Então, os meios de cultura que são utilizados, os testes de esterilidade, está vendo? Esses aqui são para produtos estéreis, mas aí mais acima nós temos aqui então aqueles que são para produtos não estéreis, ok? Então, só para vocês observarem aqui os limites microbianos que são preconizados, mas e que não tinha na farmacopéia anterior. Aqui vem a quantidade de xerichicóris, afilococos, que são permitidos aí, tá? Então, deixa eu ir lá no slide, ó. Nós começamos... São quatro slides. Quatro slides assim, né? Quatro sequências, né? Comecei falando com vocês sobre o histórico. Todo mundo tem esse slide aí? Vocês têm esse aí em casa? Porque esse aqui não está no Ava, não, né? Esse aqui eu nem coloquei no Ava porque a gente viu em sala. Eu não estou imaginando. Não, eu vou disponibilizar ele também lá, junto com esse resumo. Eu vou disponibilizar esse material de novo. Coloco ele lá para vocês. É só um histórico das boas práticas de fabricação e do ensaio do controle de qualidade, né? Um histórico desse desenvolvimento, na verdade, essa evolução da legislação sanitária e da obrigatoriedade dos laboratórios, farmácias de manipulação, de procederem esses ensaios aqui durante todo o processo produtivo, né? E vem falando da síntese da ureia, das primeiras, dos primeiros problemas, das primeiras não conformidades aí relacionadas à contaminação microbiológica, o problema fisico-químico de composição, tá? Isso aqui, na verdade, não cai na prova de maneira direta. Vocês vão ver que é só um histórico mesmo, aqui contando uma linha do tempo. O que vocês precisam de fazer é que tudo isso, o que vocês precisam de saber é que tudo isso que a gente estuda em controle de qualidade é porque a gente tem aí as boas práticas de fabricação, né? As boas práticas de fabricação preconizam ensaios de controle de qualidade durante todo o processo de produção de medicamentos. o produto, desde a matéria-prima até o produto acabado, a embalagem, as bulas, os rótulos, ok? Então, aqui, os tipos de... isso aqui é importante também, ó, que são... de onde que a gente pode ter a contaminação de um produto, principalmente em termos microbiológicos, né? qual a principal fonte de contaminação microbiológica de produtos farmacêuticos. Isso aí vem contaminação cruzada por partícula, mão de obra. É importante vocês darem uma lida aqui, né? E saber, principalmente, essa questão das boas práticas de fabricação, que vai envolver aí todos os ensaios de qualidade para tornar o produto seguro, eficaz e confiável. Durante o processo produtivo inteiro, são feitos ensaios de controle de qualidade, ok? São esses ensaios presentes aqui na farmacopéia. É que é interessante, né? Que a mão de obra, os profissionais, são os que mais são responsáveis pela contaminação microbiológica, por exemplo. Então, o erro humano, ou a negligência, falta de conhecimento, a ausência de treinamento nas indústrias, nos laboratórios, é o que leva o profissional a ser a principal fonte de contaminação de produtos farmacêuticos. Os materiais também, principalmente, quando a gente fala aí de análise microbiológica, né? Você tem que ter o material todo estéreo para você fazer os ensaios. Não pode haver contaminação desse material, né? A água tem que ser estéreo, os tampões, pipeta, tudo estéreo. Então, tem uma grande dificuldade a gente conseguir que esse processo seja feito da maneira mais segura, mais correta possível, né? Então, é tudo autoclavado, embalado, a gente só abre no momento do uso, mas tem que ter o cuidado ali de não falar perto do meio de cultura. O meio de cultura tem que estar livre, a temperatura adequada. Então, tudo isso pode chegar a complicar o resultado, né? Te dar um falso positivo ou um falso negativo. A gente vai ver lá que, por exemplo, se você deixa contaminar qualquer material ou vidraria, vai crescer micro-organismos que, na verdade, não estavam presentes na sua matéria-prima que você está analisando. Então, você vai falar que você vai reprovar esse produto que você está analisando. E, na verdade, a contaminação veio de você, né? De uma falha, de uma negligência durante a realização do ensaio. Agora, se o contrário acontecer também, por exemplo, se você usar o meio de cultura muito quente, porque a gente usa o meio líquido, que está quente ainda, ele fica aquecido em banho-maria. Mas existe aquela possibilidade da pressa, né? Porque o banho-maria é lento, então a gente acaba, pelo tempo da aula, por exemplo, a gente acaba colocando o bico. Pode também, não tem problema. A gente pode fundir o meio de cultura no bico, mas a gente tem necessidade de esperar que ele chegue a menos de 45 graus, porque, se não, ele vai estar muito quente, ele mata o micro-organismo. Aí você aprova o medicamento, a matéria-prima, mas, na verdade, ela tem uma carga microbiana mais alta do que aquela que realmente você conseguiu contar, porque você preferiu o resultado ali, com uma negligência durante a realização do processo, ok? Então, nós temos elementos essenciais aí, e que são aqueles que podem promover algum problema no medicamento, tanto físico-químico, quanto principalmente microbiológico, a mão de obra, os materiais utilizados, o maquinário. Nessa análise histórica que vocês têm nesse slide aqui, ele fala, por exemplo, de uma contaminação de um produto, de um medicamento, que era feito no mesmo maquinário que um hormônio. E aí, as crianças estavam fazendo uso de um comprimido que estava contaminado com o hormônio feminino. Eles começaram a ter ginecomastia, né? Crescimento de seios, por causa da contaminação proveniente do maquinário. Meio ambiente, limpeza do ambiente, a exaustão do ambiente, as bancadas, tudo isso está contido aqui nesse item aqui. E métodos, métodos principalmente, né? Tudo que a gente faz tem que ser validado, e para que seja validado, a gente precisa seguir algum método que já existe, que já é conhecido, testado. E isso é o que a gente encontra na farmacopéia. Todos os ensaios são validados, né? Então, você tem que seguir a risca do jeito que está ali. E isso te dá a garantia de que o resultado é válido, né? A validação é isso aí, né? É garantia de que o resultado final é válido. Ok? Então, na sequência, Vamos entrar aqui, então. Na sequência, nós vimos, então, aqui, o controle de qualidade físico-químico. Eu não coloquei todos os ensaios, pessoal, porque são muitos. E a gente faz, na prática, vários deles. Então, aqueles que não estão contidos aqui no slide, estavam contidos, estão contidos, né? Nas nossas aulas práticas. Então, a gente já viu alguns, como eu falei com vocês aí, ponto de fusão, perda por dissecação, cinzas sulfatadas, densidade compactada, Vocês fizeram características organolépticas também, vocês fizeram aí. E alguns métodos, dependendo da matéria-prima, você tem que ir lá na farmacopéia, naqueles métodos de farmacognosia, para fazer a observação das plantas, da matéria-prima vegetal que é utilizada. Eu não sei se a gente chegou a fazer isso nesse semestre, né? Então, o controle físico-químico está relacionado à observação da manutenção da estabilidade físico-química. É um produto farmacêutico que ele precisa de estabilidade microbiológica e físico-química, né? Esses métodos podem ser mecânicos, térmicos, óticos, elétricos e radioquímicos. Mecânicos, por exemplo, quando a gente vê dureza, friabilidade, térmicos, né? As medidas de ponto de fusão, ponto de ebulição. Os ópticos, que são aqueles de ressonância, de espectrometria, né? De absorbância. Os elétricos, quando a gente mede, por exemplo, faz análises fotoquímicas, aquele mesmo equipamento de pH, né? Para medir corrente elétrica. E os radioquímicos, que a gente não faz, né? Porque ele está relacionado com radiofarm, mas que também com ação na farmacopéia. É o que nos interessa agora aqui. São esses métodos que a gente vai ver. Que a gente já tinha começado a trabalhar em aula prática, que são sólidos orais. Se tinham recebido uma matéria-prima para fazer diversas análises, tinham recebido também um produto, né? Um medicamento que vocês estavam... Começaram a fazer no piso médio, a gente ia fazer outras análises, né? Então, vamos lá. Determinação de umidade. Determinação de umidade é o que a gente chama de perda por de secação, né? Você coloca uma quantidade do produto na estufa. É uma temperatura padronizada. Está na farmacopéia, na monografia. Normalmente 105 graus. E deixa isso durante um tempo, até massa constante. Quando a massa está constante, você deixa lá uma hora. Tira. Abaixou de 10 gramas para 8. Aí depois você tira de novo mais uma hora. Abaixou mais 0,5 gramas. Depois disso, você vai deixando muito tempo e não abaixa mais. Mas é sinal de que perdeu toda a água que estava presente ali por causa do aumento da temperatura, né? Então, o que a gente faz é esperar que a água seja toda perdida pela dessecação na estufa. 105 graus Celsius por 2 horas, 3, 4, né? Até massa constante aí. Normalmente até 2 horas é o seguinte, mas se tiver com muita água, você tem que deixar mais tempo. se ficar estável é porque perdeu toda a água. A farmacopéia preconiza aí de 0,5 a 2%. É o que é permitido, mas é óbvio que depende do material. Tem aqueles sais que são mais higroscópicos mesmo, tem tendência maior a absorver água. Ok? Aqui 100, 105 graus Celsius, né? Isso aí é o que eu passei para vocês aí. Porosidade de um granulado. Está relacionado à medida do tamanho dos poros. A gente faz isso aí depois de fazer a tamização, né? É ideal que você primeiro faça a tamização. Lembre-se que todo todo o produto sólido ele deve ser passar por um por tamização sequencial, né? Você vai pegar tamizas aí de tamanhos diferentes, de malhas diferentes, vai tornar ele cada vez mais fino, né? Isso vai tornar ele mais homogêneo, né? É claro que a gente tem como melhorar isso. Você pega, por exemplo, uma matéria-prima que tem tamanhos de partículas muito diferentes, é só você, né? Muitos grumos, né? Muitas pedras ali no meio da matéria-prima do pó, por exemplo, você leva isso num grau, né? Compestido e tritura, né? Torna ele ali um pó mais fino. Então, quanto menos poroso for um granulado, melhor seu escoamento. Um granulado muito poroso origina comprimidos mais friáveis, né? Quer dizer que se ele for muito poroso, ele desfaz. Ao contrário daquele comprimido que é feito com a matéria-prima mais fininha, mais, né? Já mais preparada ali. Determinação do diâmetro das partículas de um granulado tem uma relação com a porosidade também, porque a gente está falando aqui não só da forma e da friabilidade do comprimido, mas da uniformidade. Então, a gente tem que ter quantidade de matéria-prima. Eu falei isso muito nas aulas, né? A gente tem que ter quantidade de matéria-prima igual em todos os comprimidos. Então, matéria-prima, princípio ativo, excipiente, o que quer que seja matéria-prima de maneira geral, nós temos que garantir que haja uma homogeneização e que nós tenhamos uma quantidade média dentro do padrão que a farmacopeia permite de princípio ativo, principalmente, né? Se não, toma um comprimido com 100mg, outro com 80, outro com 120, né? Perde-se aquela qualidade no tratamento. Resistência, dureza, por exemplo, é um teste de resistência, né? Teste de desprendimento de pós também, relacionado à resistência do granulado, do comprimido. Homogeneização, né? A gente faz aí importante, né? Para manter a quantidade de pó. Tudo isso aqui, vocês vão ver que está relacionado com uniformidade de massa, né? O objetivo principal aqui é manter a massa constante do comprimido, dos granulados, né? E das substâncias presentes nos princípios ativos. Aqui tem um homogeneizador, ó, chamado aí de misturador em V, coloca a matéria-prima e os ativantes, recipientes, princípio ativo e mistura tudo ali para garantir a homogeneidade. Ok? Então, tem uns problemas aí durante a compressão. A gente pode ter um comprimido aí que perde a cabeça, ele se separa, né? Chamado de capping, que é a separação da porção superior. Tudo isso são falhas durante a produção do comprimido, ó. Tá vendo? Pode ter laminação também, fissuras, rachaduras, olha só, erosões. Isso é ruim, tanto para a forma farmacêutica em si, às vezes, é uma forma que ela está protegida ali dentro por uma película, né? Um comprimido revestido. E aí, quando ele racha, assim, eles põem as substâncias internas, né? Não deveria estar sendo exposta. E também é ruim para a marca, né? A imagem da empresa, né? Vender um comprimido, assim, ó, quebrado, rachado, erodido. É, olha só. Então, nós temos aí, por exemplo, problemas aí de aderência, de dureza, de laminação, variações de peso, contaminação, problemas nas gravações e nos revestimentos, né? Tem algum comprimido que vem escrito alguma coisa nele ali. As empresas fazem isso com nome, não tem peso, e quebra. Então, esses são os problemas que são identificados aqui. A gente fazendo todas as análises de controle de qualidade, como a gente viu aqui, de umidade, de dureza, de fiabilidade, de porosidade. Isso aqui não vai acontecer, não. Claro que a gente tem que contar também com o maquinário é sempre validado também, né? Passa por testes aí de manutenção preventiva, laudos de controle também do maquinário que é utilizado. para a gente não ter esse tipo de problema aqui, olha só, como esses produtos são bem degradados. Eu passei um videozinho para vocês em uma das aulas anteriores de uma produção que, assim, os primeiros comprimidos saiam perfeitos, no final já estavam saindo os comprimidos todos quebrados. O problema do maquinário, né? Do equipamento que estava sendo utilizado naquela indústria lá. O que pode acontecer? O que pode levar a esse problema na fabricação de comprimidos? Pressão demasiada, presença de ar absorvido, número de partículas muito pequenas ou muito grandes também, falta de aglutinantes, granulado muito seco, cristais muito grandes, matrizes, punções, equipamento, né? Maquinário com algum tipo de problema, sem manutenção preventiva, sem os laudos que são feitos aí com limeto. A gente tem também uns problemas mais mais sérios, que são esses que se ligam à quantidade de substância presente do princípio ativo, né? Porque aí a gente pode ter uma irregularidade no tratamento, no platô de concentração sanguíneo ali, né? Que a gente precisa. Aqui estão os ensaios, aquele teste que vocês fizeram em sala, que é de peso médio. A gente tem os comprimidos, os limites de tolerância, a gente pesa os 20, faz o peso médio e depois a gente transforma isso em um gráfico, né? Vocês se lembram bem, vocês me mandaram, alguns até já me entregaram isso aí também. Tempo de desagregação do comprimido, a gente faz uma simulação do ambiente do estômago, né? Temperatura, pH, e coloca o comprimido e as cápsulas e observa o tempo que demora para se desintegrar. Os ensaios de dissolução é a mesma coisa, né? Estão relacionados aí com a capacidade de desintegração e dissolução, né? Que é desintegrar da forma comprimido e depois dissolver nos líquidos fisiológicos, aqui no caso estômago, né? Que seria o que a gente estaria testando aqui. Resistência e friabilidade, que é atrito, agitação, fricção, para ver se ele não dispõe de pó, se ele não quebra, se ele não desfaz. E os ensaios dos princípios ativos, pessoal, são ensaios qualitativos e quantitativos, né? Da observação da quantidade declarada e da quantidade que realmente tem ali, né? Que realmente foi apresentada no produto, tá? Então, os problemas mais comuns aqui que a gente pode ter, que degrada o comprimido e seus princípios ativos aí são a oxidação, a hidrólise, perda de constituintes voláteis, a oxidação pela exposição ao oxigênio, a hidrólise pela exposição à água, temos também a fotólise devido à exposição à luz, né? Algumas substâncias têm essa característica, e perda de constituintes voláteis aí, de óleos voláteis, substâncias que têm uma volatilidade muito alta, uma pressão de vapor, então rapidamente ela se desprende, tá bom? Então essa é a primeira parte, eu vou mandar um novo convite para vocês agora, e a gente volta para pegar o controle de qualidade microbiológico e encerrar a matéria da nossa primeira prova, tá bom? o controle de qualidade e em o controle de qualidade